Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou trazer para vocês os meus perfumes. Gente, o primeiro perfume que eu vou mostrar para vocês é esse perfume aqui. Eu sei que muita, muita gente já conhece ele. É o Fantasy da Britney Spears. E ele é, ai, ele é delicioso. Nossa, ele é uma delícia, muito gostosinho mesmo. Esse perfume aqui, ele custou 10 dólares, 9,99. E ele é um perfume de 50 ml, tá? Aí no Brasil eu sei que é mais de 100 reais, pode pôr mais 150, por aí. Mas ele tem um cheirinho muito gostoso. Ainda ele é muito bom, eu gosto dele, mas não é meu preferido ainda, tá? Mas todos que eu vou mostrar para vocês eu gosto, mas tem um que é meu preferido, tá? Vale a pena? Eu acho que vale a pena pagar o preço. São bons. Todos que eu vou mostrar aqui eu acho que vale a pena pagar o preço, tá? Um outro perfume que eu estou super amando, assim, é esse perfume aqui. É o Dreams da Mariah Carey. E ele é mara... Nossa, ele é maravilhoso. Ai, como eu amo esse perfume, gente. Eu amo a Mariah Carey e ela fez um perfume delicioso. E eu achei muito fera, porque ela usou esse perfume no clip dela do Infinity, que é a última música dela de lançamento. E ela tá passando, tipo, toda bonitinha, assim, e tal. Gente, é sério, esse perfume aqui, ele é uma delícia. Eu não sei quanto que tá custando no Brasil, não deve ser tão barato. Eu paguei aqui 9 dólares e ele é de 30 ml, tá? Ele não é tão grande e tal, mas vale muito. Bom, gente, tem esse outro perfuminho aqui, que é o Love Me. Ele é muito gostosinho. Ai, ele é tão bom. Gente, ele é muito delicioso, sabe? Ele é muito parecido com o cheirinho do perfume da Mariah Carey, que eu acabei de mostrar pra vocês. Só que eu acho que ele é um pouco mais forte. E eu não comprei o grande, porque só tinha esse pequenininho. Foi o único que eu encontrei. Eu paguei nesse pequenininho, acho que foi 3 dólares. Foi muito baratinho. Nem sei quanto ml que tem isso aqui, gente. É tão pouquinho. 15 ml. Aqui vem 15 ml. Eu amo esse perfume Love Me. Sempre gostei desse perfume. E eu achei aqui só do pequenininho, mas tá valendo. Esse perfume eu também super recomendo. Como eu falei, é parecido com o da Mariah Carey, só que ele é um pouquinho mais forte. Mas ele é bem parecido. Bom, gente, esse perfume aqui, ó, é o Spirit de Versalhes. Ele tem embalagem linda, maravilhosa. Esse daqui, ele tem, deixa eu ver quanto ml dele tem 100 ml. Ele é bem grande, tá vendo? Tem 100 ml. Esse perfume, ele é... Ah, ele é uma delícia. Gente, é sério. É, pra mim, assim, é o segundo que eu mais gosto é esse. Eu amo esse perfume Spirit de Versalhes. Eu trouxe ele do Brasil, justamente com medo de chegar aqui e não encontrar ele em qualquer lugar. E eu também deixei todos os meus perfumes lá pra minha filha, pra minha mãe. E falei, não, eu vou levar somente esse na minha mala, porque eu também tenho que andar com o perfume, né? E aí, resolvi trazer o Spirit de Versalhes. E realmente, eu ainda não encontrei ele. Ele tem, não sei aonde, mas eu ainda não encontrei. Também não procurei muito. E no Brasil, eu paguei nele 170 reais. Aqui, deve ser uns 15 dólares, por aí. Que é mais ou menos essa média de preço dos perfumes, tá? É, ele é uma delícia, gente. Ele é muito bom mesmo, assim, sabe? Uma delícia. Só que ele é mais pra noite. Ele tem um cheiro, assim, tipo de jantar, um jantar romântico, alguma coisa assim, sabe? Ele é mesmo, cheiro, assim, de elegância, assim. Ele é uma delícia, mas ele é bem pra noite. Mas vale muito a pena. Esse aqui vale cada centavo. Agora, o meu queridinho de todos é esse aqui. É o Siren, da Paris Hilton Sereia. Gente, esse perfume é sério. Cara, não tenho o que dizer. Meu Deus. Nossa, gente, ele é muito, muito gostoso. Esse aqui vale todo realzinho que você puder dar aí. Vale. Gente, esse perfume aqui é, ele é surreal, assim. Ele é delicioso. Esse perfume aqui, de todos que eu experimentei aqui, ele foi o mais gostoso até agora. Tem muitos ainda que eu quero, com certeza, comprar. Não é porque, ah, ela quer ter um monte de perfume. Não é isso. É porque eu amo perfume, gente. Eu uso mesmo. Eu adoro perfume, sabe? Pra mim é um super investimento, assim. São perfumes. E esse aqui da Paris Hilton, vocês podem ter certeza. Pode comprar de olho fechado, sabe? Porque se você for dar de presente, ou se for pra você, Gente, eu sei que gosto é muito relativo, mas ele é muito bom. Nossa, eu não sei. Eu não acredito que alguém não goste desse cheiro. Ai, ele é uma delícia. Esse é maravilhoso. Então esse daqui é, pra mim, o favorito de todos. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, uns perfumes que eu uso, assim, mais pós-banho, durante o dia, entendeu? Esses aqui eu uso mais à noite. Também uso durante o dia, se eu for passar muito tempo fora e tal. Tem uns que são bem gostosos. Mas tem uns outros que são mais pós-banho. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, esses dois aqui são os dois perfumes da Adidas. Tem o rosinha e o azul. Eu vou falar pra vocês. Eles são deliciosos. Muito gostosos mesmo. Cada vidrinho desse vem 75ml. Esse rosinha, ele tem um cheiro... Nossa, muito delícia, sabe? Cheiro, assim, de... Sei lá, de banho tomado mesmo. Muito gostoso. E o azulzinho... Nossa, gente, o azul, ele é... Nossa, não tem explicação. Ele é muito cheiroso. Eu falo pra vocês. Eu super indico, com certeza. E no azulzinho, então, pra mim, é o mais gostoso. Eu paguei aqui em cada um. Acho que não deu nem 4 dólares. Tava bem na promoção mesmo. Esse aqui foi um achado, assim. Não sei quanto custa no Brasil, mas vale a pena. Eles são cheirosinhos mesmo. Tem esse outro perfume aqui também que eu comprei. É da Ralph Lauren Beverly Hills. E ele é muito gostoso. É o Sex, tá, gente? Aqui é um frasco bem grande. É 237ml. É um frasco mais simples. Mas ele tem um cheirinho mesmo, assim, sabe? Bem gostoso. Eu uso ele mais depois do banho ou antes de dormir. Eu gosto de dormir cheirosa. E aí eu passo ele, sabe? Assim... Nossa... Ai, gente, ele é muito bom. É um cheirinho bom de limpeza, sabe? Sei lá, de coisa gostosa. Ai, muito bom. Enfim. E esses aqui, assim, pra mim, pós-banho, assim, eu acho muito gostoso. E com certeza eu super recomendo. Esse aqui foi 7 dólares. Também foi um super achado. É um super perfumão. E agora o meu preferido de todos, assim, pós-banho. Sem dúvida é esse aqui. O Pink. Lute Pink. Gente, esse perfume... Cara, meu Deus. Gente, depois da Paris Hilton, lógico que eu gosto dos outros. E esse daqui, pós-banho. Ai, gente, é muito bom. É um cheirinho tipo frutal, sabe? Cara, é muito gostoso. Esse daqui vale super a pena. Esse aqui não tem no Brasil mesmo. Não sei se as pessoas negam pra revender. É, tá até escrito, ó, Dragon Fruit. Dragon é uma fruta que tem aqui cheia de espinhos, assim. Mas elas dizem que é muito gostosa. E é muito cheiroso. Ai, muito delicioso, gente. Esse aqui vale muito, muito a pena com toda certeza. Eu comprei. E eu paguei super barato nele. Tava na promoção de 3 dólares e 99. E ele, o preço dele normal, acho que é 18 dólares. E eu paguei super baratinho. E, nossa, gente, eu estou em love com esse perfume. Eu amei esse perfume. Ai, super achado. Uma delícia. Bom, gente, então agora eu vou vir com dois perfuminhos que o Marcos amou. E eu também amei. E vou mostrar pra vocês, tá? O primeiro perfume, gente, é esse perfume aqui da Adidas. É esse daqui do frasco preto. Eu sei que tem outros que tem um amarelo, um verde. E tem umas outras cores. Esse aqui é o Teen Force. Olha que gracinha. Esse é o da Adidas. E ele tem um cheiro... Ai, gente. Ai, eu amo esse cheiro. Por quê, né? Cheirinho do Marcos. Ai, é um cheiro, assim, de homem... De homem cheiroso. Ai, muito bom. Gente, esse daqui também é um super presente. Eu tenho certeza que pra qualquer homem que você for dar, eles vão amar. É muito cheiroso. É muito gostoso mesmo. Nossa, é delicioso, gente. Muito gostoso. O Marcos pagou, acho que foi 7 dólares. Não sei quanto custa no Brasil, mas ele foi 7 dólares. E ele super valeu a pena. E vocês estão vendo. O Marcos comprou tem pouquíssimo tempo. E ele usa pra caramba. O Marcos ama esse perfume. Na verdade, o Marcos ama perfume. O Marcos toma banho de perfume. Se deixar... Ele ama. Ele encharca a roupa de perfume. Ele se encharca de perfume. E eu amo isso também, claro. Mas, gente, o último assim que sabe, eu deixei por último. Porque... Nossa, que perfume maravilhoso. Mulheres, se você quiser dar um perfume pros seus maridos, dêem esse perfume. É esse aqui, ó. Olha que frasco mais lindo, gente. Olha. Todo em prata. Nossa, muito top. Olha que lindo. Esse daqui é da Ralph Lauren. Beverly Hills. É o sexy. É o do frasco preto. Vidro. Tinha um outro. Era um prata e um dourado, eu acho. Gente, mas isso aqui... Meu Deus. É muito bom. Ai. Nossa, é muito bom. Gente, isso aqui... Pra mim é o melhor perfume que o Marcos tem, sabe? Eu não sei. Deve ter outros muito mais gostosos que a gente não comprou. Mas esse perfume, gente, esse aqui vale todo centavo. Homens, comprem esse perfume. Suas esposas vão amar, eu tenho certeza. Não tem como não gostar desse cheiro. Gente, é muito delicioso. Sério. Esse aqui vale todo centavo. Você não tem que dar de presente, sabe? E esse aqui o Marcos pagou barato. Acho que foi 14 dólares. Pra você ver, de todos, esse daqui foi o mais caro. Mas eu ainda acho muito barato. 14 dólares. Não sei quanto custa no Brasil. Não sei nem se tem no Brasil. Se tiver, eu acredito que não é tão barato. Deve ser uma fortuninha. Porque tudo no Brasil, né? Ainda mais essas coisas. Mas, gente, vale. Vale. Esse aqui vale todo centavo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não conhecer meu canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal pra ficar por dentro de tudo. Você vai saber de todos os vídeos em primeira mão. Eu vou gravar muitas coisas a respeito dos Estados Unidos, de mim, da Caminha. Eu sempre gravo muitas coisas legais. E se você que já me acompanha, não me segue nas redes sociais, corre lá. Me segue no Instagram, no Facebook, tá bom? Não esquece de dar sua joinha. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.